Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje é quarta-feira, 21 de maio. Já estamos em maio, o ano estava voando. Por isso que a minha barba está cada vez mais branca, porque o tempo passa muito depressa. Hoje nós estamos aqui fazendo um programa ao vivo, como sempre. E temos um assunto interessante, porque o Câmera Aberta é produzido. Então você sempre vai fazendo as agendas com bastante antecedência, para não ser atropelado pelos fatos, pela vida real. E nós programamos hoje, dia 21, o debate sobre a Lei 12.619. Não se assustem não com esse negócio de numeralha, porque é a chamada Lei do Descanso do Motorista. É a lei que regulamentou a profissão do motorista, estabeleceu uma série de garantias e de melhorias nas condições de trabalho desse importantíssimo contingente de trabalhadores. Lei que está sendo bombardeada na reacionaríssima Câmara de Deputados que temos agora, que é a matéria de interesse dos trabalhadores. Em regra, eles bombardeiam e tentam piorar. Então nós vamos falar do que é essa lei, da importância que ela tem para os condutores, que é uma categoria grande, da importância que ela tem para o trânsito brasileiro, da importância que ela tem para a segurança nas estradas, porque isso também tem relação com a segurança de eu, que estou andando lá com o meu fusquinha. E tem um caminhão, se aquele motorista não tiver suficientemente descansado, ele é um perigo ambulante. Então tudo isso nós vamos tratar aqui no programa de hoje. Por coincidência, estourou a greve em São Paulo. Sobre a greve, vamos falar anpaçã, que a gente não está acompanhando o movimento por dentro e seria uma temeridade ficar aqui dando pitaco e palpite sobre um movimento tão grande, tão importante, com tamanha repercussão. Hoje nós temos dois Luís, dois Luízes aqui no programa. O Luiz Gonçalves Luizinho, presidente da Nova Central Sindical dos Trabalhadores aqui do Estado de São Paulo e oriundo do setor de rodoviários. E o Luiz Antônio Festino, que é diretor de Relações Internacionais da Nova Central Sindical de Trabalhadores, presidida pelo Calixto. Teríamos também o Zé Alves Couto Toré, mas parece que o Toré, por uma razão ou por outra, não pôde vir. Na linha teremos o Elenildo Queiroz Santos, que é dos Metalúrgicos Guaruz, para falar sobre um evento que hoje houve no Diese, 35 anos da primeira semana da saúde do trabalhador, em 79 ainda, durante a ditadura. Luiz, nós divulgamos aqui várias vezes a luta da CNTT, da própria Nova Central, da Federação dos Rodoviários aqui do Estado de São Paulo, do sindicato aqui e de tantos outros sindicatos, para esta lei de 2012. A lei foi aprovada e agora está sofrendo bombardeio na Câmara de Deputados e foi para o Senado. O que verdadeiramente aconteceu e o que vocês procuram, o que vocês buscam? Sim, na verdade, nós estamos, desde o momento em que resolvemos abraçar essa questão da regulamentação da profissão, Então, tivemos um longo período aí, o mais aguerrido foi os últimos 22 anos, né? Para conseguir a homologação dessa lei. Você está dizendo que foram 22 anos de luta. De luta, mas aguerrida. O primeiro anteprojeto de lei, né? Tem mais tempo, né? Segundo o nosso presidente maior, o Omar, foi há 40 anos atrás. Agora, teve um período que a gente efetivamente arregaçou as mangas, convencemos todas as instituições, né? Da categoria de segundo e primeiro grau a se envolver mesmo, né? De segundo e terceiro grau a se envolver mesmo. Então, foi os últimos 22 anos que a confederação construiu um grupo de trabalho, de dirigentes de várias regiões do Brasil, fizeram uma força-tarefa no Congresso Nacional, juntaram todos os anteprojetos de lei que tinham a mesma linhagem, com os mesmos objetivos, transformou num único projeto e conseguimos chegar na 12.619, que, lamentavelmente, acabou sofrendo alguns vetos da presidência da República. E a gente estava, manteve, mobilizado no sentido até de fazer uma campanha para derrubar os vetos. E é isso que, de repente, né? Veio o agronegócio, os sustratores. O agronegócio financiou lá a União Caminhoneiro, lá do Nero Boteiro, fizeram umas paralisações na estrada, na marra, né? Com um caminhão contratado, entendeu? Só para fazer aquilo, não para transportar mercadoria, mas para obstruir a passagem. E acabou conseguindo um espaço no governo, né? E com deputados por trás, no sentido de botar uma lei em alternativa a 12.619. E continuamos na batalha agora, no sentido de defender essa lei. E agora vai para o Senado? Não, vai para o Senado outra lei, não essa. Porque essa já está sancionada pela presidência da República. O que nós vamos fazer é defender essa. E tentar derrubar os vetos desta. Entendi. Agora, acontece que o Marquezelli lá botou um projeto alternativo de lei que pretende acabar com essa. Fazer daquela lei a substituta dessa. Quer dizer, não são... Porque nós não concordamos. Não são emendas. Porque essa lei já está sacramentada. Está sacramentada. O Marquezelli apresentou um outro projeto de lei. Isso. E com um curto espaço de duração dessa lei, nós já conseguimos reduzir o número de acidentes, entendeu? No trânsito e no transporte. Lamentavelmente, os caras querem voltar a carnificir nas estradas e nas vias públicas todas. Entendi. Luiz Antônio Festino, a lei 12.619, a chamada lei do descanso, traz que tipo de melhoria para os condutores, para os motoristas? O que você aponta como o mais importante? O mais importante é a condição de trabalho e evitar acidentes. É os dois pontos principais. Para você ter uma ideia, o Luizinho falou que a lei é... A proposta é bem antiga. Ela é de 1964. 64. 64 ou 74? 64. 64. Em 64, o presidente João Goulart, talvez seja um dos últimos atos dele, ele fez um decreto que considerou categoria especial, penosidade, insalubridade e periculosidade. Esse decreto, ele abrangia para os mortoneiros, cobradores de bonde, motorista e cobradores de ônibus e caminhoneiros e ajudantes de caminhão. Entendi. Em uma época que você tinha no Brasil um milhão de veículos e tinha 5 mil mortes no trânsito. Hoje nós estamos com mais de 72 mil de veículos e com 42 mil mortes no trânsito. Dessas 42 mil mortes, só em rodovias, 25% tem um caminhão envolvido. Ônibus. Nós temos um acidente no ônibus rodoviário a cada 16 horas. Isso é um levantamento da NTT, a Agência Nacional de Trânsito. A cada 16 horas acontece um acidente com o ônibus rodoviário. Pode não ter morte, mas está acontecendo um acidente. E de lá para cá, vários projetos entraram em tramitação. Hoje ainda tem 30 projetos falando de regulamentação. Mas só que a grande maioria, o que nós estamos defendendo enquanto entidades sindicais, não é, as consequências. Nós queríamos que aprovasse a aposentadoria especial, que durou, desse decreto do João Goulart, ele durou até 95, quando veio o Fernando Henrique e impôs condições para aposentadorias especiais. Foi em 95. E com isso nós estamos lutando todo esse tempo para tentar eliminar as consequências. E o que tem de vantagem para o trabalhador, para o sistema? É que nós, numa conversa na Câmara dos Deputados, olha, eliminar consequências, você não tem como, se não eliminar a causa. Por isso que o projeto teve uma nova direção. Ele passou a atingir todos os motoristas, que os projetos que existiam na época, ou era para o motorista do transporte coletivo, ou era para caminhoneiro. E todos eles, a única coisa que tinha ali era redução de jornada de trabalho. E o resto era aposentadoria, penosidade, seguro. Da nossa proposta em 2005, em conjunto com cinco deputados, não foi uma coisa isolada, com a participação de todos os partidos. Doutora Clair do Paraná, PT, Vitor Assi do Paraná, PT, Sérgio Miranda, na época, PC do B, Walter Barelli, PSDB. Então nós tivemos um conjunto de deputados estudando a matéria e chegamos a uma conclusão. Olha, nós temos que eliminar a questão da jornada, em primeiro lugar. Quer dizer, vocês identificaram que no excesso de jornada estava a causa principal. Era a causa principal. Por quê? O excesso de jornada obriga o motorista a consumir drogas. Entendi. Que é o grande mal que não é só na categoria. Certo. Ele é, em geral, mas para o motorista, ele tem uma consequência, não só para o motorista, para a população em geral. Que nem você disse, você está com o seu fusquinha, você não está sabendo se tem um motorista lá na frente com 20 horas, 30 horas. Nós chegamos a pegar 36 horas de trabalho. Meu Deus. Então, a partir daí, o projeto começou a ser discutido e chegamos nessa lei. Mas que beneficia quem? Todos os motoristas. Não discrimina o motorista do passageiro, não discrimina o motorista de carga, não discrimina o autônomo e não discrimina até o motorista que está no serviço público. Entendi. Isso porque se você tem uma regra que a velocidade em tal via é 60 quilômetros, ela é para todos os motoristas. Não interessa se ele é autônomo. Por que a jornada é diferente? Então, chegou a essa conclusão e que foi o grande avanço que nós tivemos. a lei, ela abrange todos os motoristas, que é mais de 5 milhões no país. A categoria somada, se você somar o motorista de carreta, o caminhoneiro, o cegonheiro, o transporte de serrasa e essas coisas, todas 5 milhões. Mais de 5 milhões. É mais. Serviço público. Porque nós não temos dados oficiais, somente os dados oficiais do transporte de carga. Você tem hoje em torno de 3 milhões só no transporte de carga que é aquele veículo acima de 4 mil quilos. Sim, sim. Só que o transporte de carga você tem os pequenos veículos, que é a grande maioria. Nós temos 5 milhões daí que nós não sabemos onde está. Ou ele pode estar na indústria, ou ele pode estar no comércio. E a lei também vem beniciar esse motorista que nunca você pensou, olha, ele é da categoria. Perfeito. Festino, muito boa a sua explanação e a gente ouvindo o que você está dizendo, o que o Luizinho diz, você vai descobrindo, né, coisas que assim que estão na nossa cara e a gente acaba não vendo. A gente vê os caminhoneiros todos os dias pelas rodovias, pelas ruas de São Paulo, em todo lugar que a gente anda, mas não sabia que existiam aqui 5 milhões, cerca de 5 milhões. Portanto, uma lei dessa natureza, como a lei 12.619, não é uma coisa apenas corporativa. Mas é essa corporativa, você está vendo o lado deles? Não. São 5 milhões? É um contingente extraordinário. E depois são 5 milhões em movimento, porque estão nas rodovias, estão nessas estradas, nessas vicinais, nessas pirambeiras que tem pelo Brasil afora, de estrada vagabunda. Então, é preciso dar o mínimo de proteção a esse pessoal. Nós vamos voltar a falar com o Luizinho, Luiz Gonçalves, presidente da Nova Central do Estado de São Paulo, e com o Luiz Festino, diretor de Relações Internacionais da Nova Central Sindical de Trabalhadores. Mas agora nós vamos dar voz a um dirigente metalúrgico, ao Nildo Queiroz, que é dos metalúrgicos de Guarulhos. Vamos lá, chamar a sessão. Ok? Nildo, quero crer que você esteja na linha me ouvindo. É João Franzinho, quem fala? Tudo bem com você? Tudo bem, João. Boa noite a você. Tudo bem. Nildo, me diga uma coisa, você esteve hoje pela manhã num evento no Dia Eze. Esse evento foi, digamos, rememorou os 35 anos da primeira Semana de Saúde do Trabalhador em 79, ainda na época da ditadura e hoje lá se reuniram dirigentes de CAES, ativistas, jornalistas e pessoas que, digamos, têm ligação com a questão da saúde do trabalhador. Você é diretor de saúde e segurança do trabalhador dos metalúrgicos de Guarulhos. Você achou a iniciativa válida, Nildo? João, não só essa iniciativa, como todas as iniciativas que venham ao encontro das melhorias para os trabalhadores, sejam para negociar aumento salarial, participação de lucro e principalmente essa, que é a questão da saúde do trabalhador, porque de nada adianta dinheiro sem saúde, são todas elas válidas. E principalmente essa, está aí chamando a atenção após 35 anos da primeira SemSAT, que deu resultado na criação do Dia Eze, um órgão específico do Saúde do Trabalhador para o movimento sindical, que infelizmente muitas vezes não é tão aproveitado quanto deveria. Agora, Nildo, se fez a reunião, lá se encontraram pessoas, eu vi lá o Clemente, o velho combatente, o doutor Eval Pina Ribeiro, o Laerte, o cartunista, o Sérgio Gomes e tantas outras pessoas dedicadas, você estava lá também. Bem, se reuniu, se falou do passado, fez lá um balanço, se foram feitas as considerações sobre as condições de trabalho hoje em dia e daqui para frente, se fará o quê? Bom, João, a gente, o que todo mundo entende, que acha que é importante daqui para frente, é que o sindicalismo volte a ter como mote, como sua bandeira de luta verdadeira as questões de saúde do trabalhador. Muitos anos se passaram, a tecnologia avançou nos ambientes de trabalho, inclusive, você estava falando com o pessoal aqui dos caminhoneiros, né? Sim, sim. Inclusive, avançou também para o lado dos motoristas de caminhão, dos motoristas de ônibus, que algumas capitais têm até retirado o poso de trabalho, graças a Deus aqui em São Paulo a gente conseguiu combater isso, então é importante que a gente possa estar discutindo essas questões do passado para poder prever ou pelo menos planejar quais são as ações que a gente tem no futuro e precisamos engajar de novo o movimento sindical nessa questão de saúde do trabalhador. Apesar de todas as dificuldades que esse tema ainda encontra e a resistência precisamos encontrar soluções que engajem de fato o movimento sindical nessa temática porque não dá para nós brasileiros ficarmos considerando como normal as mais de 3 mil mortes que acontecem por ano as mais de 750 mil acidentes as mais de 80 mil mutilações que tem no Brasil e o custo que é de tudo isso que é a sociedade que paga de mais de 40 bilhões de reais. Perfeito. Nilton, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença a sua participação e dizer que vamos em breve marcar um programa para a gente tratar dessa questão da saúde dos trabalhadores e ver se juntamos aqui você o Clemente e outras pessoas a doutora Maria Maiane e tantas pessoas que tem uma vida dedicada a essa questão muito obrigado um forte abraço. Obrigado a você obrigado a todos eu só queria fazer uma consideração que a semente plantada há 35 anos atrás ela deu vários frutos e um dos frutos importantes é que a parte de saúde do trabalhador está sendo discutida dentro do mundo acadêmico ou seja está dentro da faculdade de Eze como uma das matérias estruturantes desse curso. Perfeito. Obrigado Nildo voltamos aqui com o Luizinho Luiz Gonçalves o Nildo ele é ativo inclusive ele integra o Conselho Municipal de Saúde em Guarulhos integra e participa porque às vezes fica lá só para o forma e acaba não fazendo nada não é o caso dele. No caso dos motoristas do pessoal que trabalha lá de transportes além dos acidentes que é a face mais visível da questão o que afeta esses trabalhadores? Problema de postura agora eu vi um negócio de trepidação porque os ônibus tem uma trepidação que também afeta o organismo é estresse quais são as doenças mais comuns os males mais comuns? São um conjunto de situações que efetivamente abalam a saúde dos condutores de veículo nas grandes capitais grandes cidades como aqui trabalhar na capital é estressante trabalhar no ônibus urbano no táxi e tal é o estresse do trânsito o congestionamento a poluição do ar e tal entendeu? a exposição ao sol porque tem um momento que você vira o carro e que você está de frente para o sol e não tem jeito não é o quebra-sol que te protege entendeu? e a gente não foi educado a usar inclusive protetor solar então o pessoal fica exposto mesmo entendeu? e não tem nem política para isso de ter proteção solar e o pessoal fica direto e aí é barulho essas carrocerias de ônibus aí é uma coisa medonha entendeu? que não é só a vibração de corpo inteiro que o processo que a nossa entidade moveu contra as empresas ganhou várias entendeu? inclusive a do Aldevan Novento o presidente do sindicato foi uma das primeiras a ser penalizada condenada na questão da vibração do corpo inteiro a Campo Belo aqui na área 7 se não me falha a memória foi uma das primeiras a ser penalizada então tem a questão da vibração do corpo inteiro tem a questão da surdez da ouvido em virtude da barulheira a maioria da frota durante um bom tempo para todo o motor dianteiro ali roncando que era o inferno eu me lembro entendeu? e tem o barulho das janelas dos plásticos porque quando o ônibus está novinho ainda o leito carroçável é lisinho bonitinho ainda dá para maneirar mas isso é só no começo até seis meses quatro meses o ônibus ainda está silencioso mas depois ele começa com a barulha aquela barulheira então o cobrador inclusive sente mais do que o motorista porque o motorista está lá na frente não sente tanto o efeito do barulho da carroceria que é balaústa que bate é plástico que bate é janela balangando é uma coisa medonha e tem o problema da vibração do corpo inteiro do barulho do estresse do trânsito problema de passageiro um quer que anda devagar outro quer que corre que está atrasado não sei o que e fica lá aquela pressão psicológica o tempo todo é o problema da tabela que tem um horário para você sair não é cumprir a tabela você tem que sair e chegar em tal horário e tem um outro problema a indústria de multas que afeta o motorista motorista e o sujeito que é naquela tensão permanente o problema medonha que nós temos dentro do terminal do ônibus o terminal não pode andar mais que 10 km por hora não tem nenhum equipamento moderno que diga que o ônibus está a 11 km dentro do terminal e está lá os administradores do 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 terminal metendo a caneta do carro porque diz que ele está acima de 10 km por hora se não tem nada que diga que ele está acima de 10 km por hora ele teria que desmontar o o o disco do ônibus para ver se estava ou não estava aí ele está usando aquele equipamento que o brasileiro usa todo dia o chutômetro chutômetro é verdade nós brasileiros gostamos de usar o chutômetro é um negócio impressionante então complementando é isso tem todo esse problema problema de coluna é sério problema de gástrico na categoria é muito grande por causa da vibração do corpo inteiro a coluna em virtude do martelamento do problema ergonômico do carro passa em valeta e não sei o que e as vértebras ficam ali martelando em cima da hora o tempo todo então o cara com 40 40 e poucos anos ele está moído entendi entendi aliás eu queria festino não querendo falar mais que os convidados eu nos anos 80 eu fiz participei do movimento de carro em americana e lá nós ajudamos a fundar algumas associações era época da ditadura ainda uma das associações foi dos motoristas e o primeiro presidente chamava Antônio Valentim de Brito e como não tinha recurso e ele era barbeiro ele foi contratado para o sindicato dos borracheiros e ele presidia a associação e era o barbeiro lá do sindicato e um dia eu perguntei para o Brito me diga uma coisa porque o motorista é todo barrigudo você tem uma vida muito sedentária ele dizia você faz a linha vai e volta em determinado ponto no ponto final você para pega a marmita e come e você tem que voltar tem banheiro tem que pedir o banheiro emprestado pelo dono do boteco então você se alimenta você acorda cedo tem que comer bastante e aí você não anda um quarteirão dois quarteirões três quarteirões ou seja é um sedentarismo impressionante mas antes para não ficar muito restrito esse assunto e tocado pelo evento que hoje eu ouvi de manhã no Diese eu queria voltar aqui a lei o que que é a lei que o Marquezelli defende o Marquezelli é deputado do PTB é um homem muito rico ligado ao DR e ligado aos agronegócios ele tem o direito de se ligar a quem ele quiser dentro da legalidade agora não pode fazer uma lei draconiana contra trabalhadores o que muda na lei do Marquezelli só para essa questão do evento de hoje ressaltar que as centrais sindicais desde 2010 tem o fórum nacional de saúde e segurança no trabalho eu faço parte todas as centrais participam que bom e é um dos locais mais democráticos que a gente tem na discussão da saúde e segurança no trabalho então reuniões a cada dois meses intervenção nas NR discussão geral da saúde do trabalho então é um avanço que teve sobre a questão da saúde e seguração no trabalho perfeito o Luizinho colocou algumas questões como é uma categoria ela é uma ela é uma atividade meio ela está em todos os outros segmentos sim então você tem as mais diversas condições de trabalho então tem o do motorista do ônibus quem está até num carro pequeno o motorista de táxi ele também tem as suas condições de trabalho o estresse do trânsito a poluição sonora a poluição visual e a jornada o taxista trabalha 14 16 horas por dia para poder ter o seu rendimento o autônomo que está trabalhando no seu caminhão no frete ele também ele quer ganhar como o valor do frete é muito baixo ele acaba trabalhando em excesso sim para poder ter o seu rendimento sim sim então é uma série de consequências uma série na categoria é essa a grande consequência mas por que que nós discutimos principalmente a jornada né porque é o que afeta mais tá fora essa questão da vibração equipamento veículo né é o que afeta mais o motorista o excesso de jornada de trabalho e o que o Marquezelli fez com o agronegócio né ele pegou um grupo de caminhoneiros da Brasil União Caminhoneiros jogou o argumento da questão do frete do ganho dele que ele ia perder né aí a presidente Dilma no nosso ver cometeu um erro tremendo olha porque de 12 artigos nós temos na lei ela vetou 19 certo teve 19 vetos e vetou coisas assim que é absurdo a lei previa a INR a questão do estado de trabalho a céu aberto garante que você tenha locais adequados você falou a questão de local para uma refeição isso já está garantido em lei então foi garantido mais uma vez na norma só que ela vetou a construção de pontos de parada entendi São Paulo você tem um problema quem sai do campo limpo para chegar no centro ele não tem nem o motorista nem os cobradores e principalmente as cobradoras não tem um local aí ele tem que ir no bar sim um bar que aí ele é obrigado a cobrar porque ele ele vive ele tem água luz e nós tivemos aqui em São Paulo a primeira iniciativa na questão da parada do motorista e do cobrador que foi um projeto de lei que virou lei do vereador Vavá que é da categoria que é da categoria o vereador Vavá foi sancionado pelo prefeito Haddad e nós estamos esperando só que comece a construção que tenha locais para esses trabalhadores fora isso o motorista de caminhão não é verdade que ele não tenha local para parada o argumento dele não tem local para parada os pontos de parada não tem ideal e o que a lei garante que você tenha um ponto de parada ideal com conforto o mínimo de segurança o mínimo de segurança não é tão rígida a lei não é tão rígida você tem que circular quatro horas e tem que parar onde estiver não se você deu as suas quatro horas que foi também a grande vitória nenhum motorista pode dirigir mais do que quatro horas o que o Marqueser quer o que aprovou no 42-46 que é o PL que foi para o Senado aumenta para cinco horas e meia então você em dois anos conquista uma vitória que motorista nenhum pode dirigir mais do que quatro horas ele tem que ter uma parada de 30 minutos eles já aumentaram para cinco horas e meia e pode parar até seis 30 minutos entendi então é a incoerência total do avanço que tem na questão da jornada isso atinge todos os motoristas que nem você disse o motorista de táxi ele também está enquadrado ele também tem que ter uma jornada ele não pode viver somente do ganho que ele é obrigado a trabalhar para ter um ganho então e nem ser escravo dessas frotas porque é uma situação aviltante do 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 trabalhador de frota em regra não estou falando das exceções você pergunta para qualquer taxista companheiro quantas horas trabalhou ontem de frota 14, 15 horas exatamente essa semana me perguntou um taxista nome Gilson muito simpático pernambucano ele disse 16 horas ontem como é possível o ser humano suportar 16 horas não tem a menor possibilidade bom nós temos um intervalo eu estou vendo 19, 28 o relógio está daqui a pouquinho vou chamar o intervalo quero mostrar alguns materiais temos uma pergunta do Nildo Nogueira um comentário Pedro do Bairro do Limão Vila das Mercês o Pedro temos aqui Tereza do Centro temos também aqui o Jaime do Bonfilioli que é o nosso habituê aqui no programa como o Nildo participa em todos os programas e daqui a pouco a gente coloca as perguntas desses telespectadores eu quero mostrar alguns materiais sindicais também antes de ir para o intervalo que este aqui é o jornal Destaque da Federação dos Comerciários do Estado de São Paulo 1º de Maio festividades e reflexão nas bases comerciárias aqui uma foto de primeira página de um evento em Tabaté com Carlinhos presidente uma moça que deve ser uma comerciária e o Mota que é o presidente da Federação também tem aqui o editorial do presidente Mota quero mostrar um jornal do meu sindicato sindicato dos jornalistas que produziu uma edição especial do jornal Unidade ditadura nunca mais e 50 anos especial 50 anos do golpe evidentemente que todos os trabalhadores sofreram o golpe mas os jornalistas foram digamos um dos focos principais da repressão na ditadura haja vista para o caso do Vladimir Herzog assassinado no DOI-COD quero mostrar também isso aqui é um boletim veio grandão assim porque eu pedi para a gráfica fazer maior porque eu vou enquadrar entregar para o diretor nosso que é a luta dos trabalhadores na Gerdau mobilização nacional na Gerdau sindicalistas exigem que a empresa negocie e melhore relações trabalhistas este aqui é o boletim dos metalúrgios de Guarulhos e aqui ao centro da foto está o diretor Pedro Pereira da Silva que integrou está integrando esse movimento diz assim ruim de negociação boa de terceirização é isso que a Gerdau cujo proprietário presidente está sempre falando sendo recebido por presidente da república tem soluções para tudo quem sabe ele comece pela sua empresa aí já estará dando um bom exemplo nós temos o intervalo habitual aqui do programa três, dois ou três minutos e daqui a pouco voltamos com o Luizinho e com o Luiz Festino falando da lei dos motoristas da lei do descanso das condições de trabalho dos motoristas e da luta que agora será travada no Senado ok A Fê Comerciários formada por 68 sindicatos filiados do estado de São Paulo representando 2 milhões e meio de comerciários apresenta Momento Fê Comerciários Praia realizada dia 14 de maio no Centro de Lazer em Praia Grande os dirigentes dos sindicatos dos comerciários do interior do estado aprovaram a proposta do piso salarial no valor de R$ 1.123 que compõe a pauta de reivindicações da campanha salarial da categoria do interior Se aprovado nas futuras rodadas de negociação o novo piso passará a valer a partir de 1º de setembro data base da categoria De maio Mota participou em Berlim na Alemanha do 3º Congresso Sindical Internacional representando os comerciários do estado de São Paulo O objetivo do congresso é fortalecer o poder dos trabalhadores junto às grandes corporações Mota fez parte da delegação da UGT que se juntou aos mais de 1.500 sindicalistas de 161 países Olá profissional de beleza meu nome é Maria dos Anjos Mesquita e Almercia eu sou presidente do Sindicato que representa você profissional de beleza cabeleireiro manicuro esteticista depilador e maquilador a partir do momento que a nossa categoria foi regulamentada exija o seu registro em carteira os seus benefícios a sua garantia e o bem estar da sua família queria estar batendo um papo hoje com vocês sobre a questão que é de extrema importância para nós que é a questão da segurança no trabalho e não nos envolvermos em acidente de trabalho então essa é uma luta antiga geral do movimento sindical e é para isso que inclusive nós conquistamos o direito de eleger os nossos representantes na CIPA é isso aí companheiro estamos juntos nessa batalha em defesa ou melhor ainda pelo fim dos acidentes de trabalho muito bem voltamos com câmera aberta sindical ao vivo estamos hoje com o Luizinho da Nova Central que é do setor de transportes e com o Luiz Festino também que é dirigente da Nova Central Diretor de Relações Internacionais tem aqui o Nildo Nogueira Luizinho que ele diz o seguinte eu gostaria de falar para o Luizinho sobre o fato que o brasileiro não está preparado para usar protetor solar a realidade não é essa mas sim que o produto é caro e não está ao alcance do bolso do trabalhador e isso evidentemente que acaba gerando câncer de pele e diz aqui manda um abraço a todos o que você tem a dizer? eu tenho acordo efetivamente nós as centrais todas fez uma luta árdua para conseguir uma efetiva política de recomposição do valor do salário mínimo nacional e agora estávamos correndo o risco de perder essa política de correção do salário mínimo nacional e felizmente agora no primeiro de maio a presidenta Dilma se comprometeu com o movimento sindical com as centrais sindicais que vai reeditar a política de valorização do salário mínimo para que ele volte a ser o salário mínimo constitucional e aí nós vamos poder comprar protetor solar vai demorar um pouco companheiro mas estamos juntos enquanto isso vamos baixar o preço do protetor solar porque verdadeiramente o preço de medicamentos e fármacos em geral no Brasil é abusivo é absurdo agora é importante fazer desculpa dizer o seguinte o custo da mercadoria também é consequência do custo da mão de obra para fazer o produto é coisa dos nossos companheiros químicos e também do transporte precário no Brasil que aí nós vamos ligar vamos vendo toda a roda da economia não é festino as rodovias mal conservadas os veículos sem a manutenção necessária e aí acaba gerando problemas problemas da infraestrutura para ir no popular diz aqui o Jaime do Bonfiglioli ele pergunta em que medida as relações trabalhistas e o próprio poder dos sindicatos poderão sofrer alterações se o STF julgar legal a contratação da mão de obra terceirizada porque saiu do TST para a alegria do patronato e dos seus advogados é só conto que advogava para o patrão fazendo aqui uma alfinetada né é e deverá para o Supremo você tem que expectativa ou não há nenhuma expectativa não estou vendo expectativa inclusive o que provocou a é a pejotização no setor de transporte certo o que os empresários estão fazendo eles estão aqui fazem um contrato cede o caminhão e você terceiriza você cede e tem motorista já está com dois caminhões só que ele está terceirizando o outro motorista sim sim tem transportadora que tem motoristas que eram motoristas da empresa hoje já está com quatro caminhões só que ele está precarizando e terceirizando nos outros caminhões tem uns que já nem dirige mais então um dos grandes problemas no transporte de carga que é a terceirização a quarteirização sim e você chega até no agregado e esse agregado vem a ser o que na verdade acaba não sendo nada ele não tem garantias trabalhista nenhuma porque ele coloca o caminhão lá como se ele estivesse alugando só que o motorista que está ali no caminhão tem que ter as garantias legais entendi e a grande maioria não tem registro de carteira nem nada e não simplesmente então a terceirização ela é proibida no transporte como é uma atividade fim você não pode terceirizar o motorista o ajudante sim o pessoal de manutenção tudo mais mas o motorista não pode ser terceirizado então eles arrumaram essa saída eu há pouco falei daquele instrumento que o brasileiro usa o chutom então aí já estamos usando aquela famosa lei que nós brasileiros tanto precisamos que é a gambiarra faz uma gambiarra improvisa e tem sempre alguém que paga o custo disso eu registro aqui Enéas uma revista de julho de 2012 que documentava naquele momento importante motorista profissão regulamentada e até aqui tem todo toda a documentação dessa luta desse histórico das mobilizações e tem até uma parte interessante que é histórica aposentadoria especial direito conquistado que tem de ser resgatado e mostra aqui o decreto do João Goulart do Jango e depois aqui uma foto antiga de transporte de cana de açúcar em Mococa aqui em São Paulo em 1964 está feito o registro eu vou até doá-la para o Instituto João Goulart porque acho que o próprio João Vicente talvez filho do Jango não tenha conhecimento dessa iniciativa do seu pai quero mostrar também a revista Linha Direta do Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação no Estado de São Paulo Sintetel que aqui evidentemente fala da ditadura 20 anos de escuridão com a derrubada olha de João Goulart no poder nem tinha visto o Brasil viveu um condenável período ditatorial quero agradecer ao Marcos Tirelli que me mandou a revista vou ler depois eu mando um e-mail lá comentando Luiz agora a batalha vai para o Senado o Senado é um fórum menor né que tem lá 10% mais ou menos do que tem na Câmara e no Senado os trabalhadores tem alguns aliados importantes um deles é o Paulo Paim do PT do Rio Grande do Sul queria saber como é que vocês vão tratar essa matéria no Senado se tem já concentração lá se tem manifestações se tem reuniões se vai passar por comissões se vão realizar audiência pública como é que vai ser o trâmite disso tudo sim eu acho que o Luiz Festina que está mais investido de informações porque acabou de chegar de Brasília entendeu mas a gente já está sabendo que efetivamente a gente já conseguiu tirar esse projeto de lei do Marquezere da lista dos projetos de urgente urgentíssimo então provavelmente vão ter as audiências públicas vão passar pelas comissões e nós vamos ter como debatê-lo profundamente a ponto de impedir que ele venha substituir a nossa 12.619 então temos um trabalho permanente enquanto isso a lei vigora com certeza vigora não foi derrubada a lei não ela foi sancionada está em vigência a lei está em vigência o que o novo o novo projeto o que está lá no seu último artigo que elimina todas as as multas todas o que o empresário sofreu de ações elimina tudo que aconteceu dois anos antes desde passa borracha passa borracha então mas completando o que o Luizinho colocou essa semana nós tivemos uma semana bem produtiva você veio de Brasília hoje estou chegando hoje segunda-feira nós tivemos uma audiência pública no Senado com o senador Paim mobilidade urbana estatuto do motorista que é o projeto do senador Paim e o Brasil século 21 e nós preparamos 5 mil cruzes e colocamos no gramado do Congresso deu uma repercussão enorme pelo menos em Brasília deu uma repercussão enorme porque toda a imprensa foi que ela sabe por que 5 mil cruzes significa 5 mil motoristas que morrem só motoristas não estou falando os demais significa 5 mil motoristas que morrem nesses 42 mil que tem aí de mortes e essa audiência pública acabou refletindo num manifesto que o senador Paim leu ontem no Senado e em seguida nós tivemos uma reunião com o presidente Renan Calheiros presidente do Senado o presidente do Senado ele foi receptivo foi muito receptivo inclusive se comprometeu a imprensa a do Senado vários órgãos que estavam lá e deu um destaque hoje que ele se comprometeu a ter uma comunicação da lei normalmente como se não tivesse pedido urgência nem nada porque o agronegócio está tentando o que eles fizeram na Câmara colher a assinatura da grande maioria dos líderes aí a gente tem uma restrição alguns partidos que são totalmente ao lado dos trabalhadores que acabaram assinando o regime de urgência e no Senado a nossa grande preocupação é essa eles estão colhendo a assinatura para ter o regime de urgência no Senado também o que acontece você não tem discussão nenhuma vai para o plenário e vota que nem aconteceu na Câmara aí atropela aí atropela e eles tem mais voto nós perdemos de 200 e pouco esse PL a 70 e pouco e no Senado o Renan o presidente se comprometeu a ter uma tramitação normal para que haja toda a discussão o debate que nós concordamos que a lei precisa de aperfeiçoamento principalmente em cima dos vetos que foram feitos nós concordamos mas não que seja imposto do jeito que eles querem de 8 horas de trabalho eles querem 12 o que foi aprovado então já é 8 horas que é a Constituição mais 2 horas extras eles estão colocando mais 2 horas que chega a 12 o intervalo intrajornada que é 11 horas para qualquer trabalhador eles falam não, o motorista não dorme não dorme 11 horas não, mas ninguém trabalhador nenhum dorme claro, mas até a vida social ele tem a família tem o filho tem as compras para fazer tem que pagar as contas a alegação deles que o motorista não quer ficar parado dele no caminhão 11 horas alguns argumentos que não convence ninguém reduz para 8 horas e fraciona as outras 3 horas durante uma semana aliás isso faz me lembrar um famoso texto que circula aqui em São Paulo da Fiesp quando se tentou estabelecer o direito de férias esse texto é famoso é Luiz todo mundo conhece e aí a Fiesp produziu a gloriosa Fiesp o Skaf o glorioso Skaf os antecessores eram o seguinte se tiver férias e o trabalhador vai ficar nos bares se embriagando vai ficar em más companhia fica lá rendendo fazendo a mais-valia absoluta lá para o patrão para render o máximo até a última gota de suor então me parece que o pensamento da Casa Grande não muda nesse país é um negócio impressionante passam os anos passam as décadas e a Casa Grande ainda tem aquela mentalidade de dono de engenho é um negócio impressionante teve o deputado Junge Abe aqui de Moisés das Cruzes ele chegou e falou não ele como hortifruti grangeiro foi que a verdura dele não pode parar sim, mas o o caminhão não pode o caminhão o motorista tem que parar sim, mas o risco do negócio é do proprietário não é do do sujeito que está transportando o produto dele na verdade o que nós colocamos é não o caminhão não pode parar mas o motorista tem que parar e aí teria que ter um ajudante um segundo motorista e você estava falando aí a questão da sua categoria né jornalista o sindicato fez uma reportagem muito boa acho que há uns 5 anos atrás o motorista de reportagem tá consulta lá vai ter um jornal do sindicato jornalista o motorista de reportagem e se for de reportagem policial desses da Atena da Vida o sujeito é risco de vida porque entra na viela e tal é quando você começa a pensar realmente também é uma profissão de risco pois é e a jornada quando você pega uma reportagem que dure muito tempo sim, sim esse motorista ele fica lá parado é, você não pode ir embora enquanto você o assunto se encerrar né às vezes esses casos vão se portar uma tragédia um alagamento um incêndio em favela que infelizmente acontece muito ele fica lá à disposição então você percebeu que é em todas as categorias sim, sim é abrangente de fato é muito abrangente né e o que nós estamos discutindo agora no Senado e queremos discutir lógico no Estatuto vai se discutir categoria por categoria primeiro você tem uma regra sim não pode dirigir mais do que oito não pode dirigir mais do que quatro horas contínuo de volante depois vamos ver categoria por categoria correto correto aí vamos ver pô olha o motorista do fretamento e turismo ele pega uma excursão sim tem que ter uma regra porque é só aquilo que ele faz sim, sim o motorista que leva o trabalhador para a fábrica tá ele faz aquele período e depois o que ele faz? sim ele vai voltar só no final do dia mas quanto tempo já deu de jornada? sim ele não tá dirigindo mas ele então tem nós concordamos que tem que ter uma regra específica correto corredíssimo só não pode mudar tudo que nem na eles fizeram uma mudança o motorista o transporte passageiro interestadual sim colocar a regra de cinco horas e meia mas isso há anos a NTT a Agência Nacional de Transporte já tem uma portaria que ele não pode dirigir mais do que quatro colocaram na lei no projeto que ele pode chegar até cinco horas e meia e como é que fica o passageiro? porque as empresas vão pensar o seguinte eu quero colocar meu olho no lar e o passageiro? não tem o direito de parar? pois é aí não é mais só o motorista sim, sim e quem tá viajando com criança por exemplo tem que parar numa cantina num posto pra fazer o necessário muito bem e vai prevalecer vai prevalecer porque é uma lei em cima da portaria perfeito acho que nós estamos fazendo um bom programa aqui esclarecendo bastante a respeito dessa demanda dessa luta dos motoristas pra que tenham melhores condições de trabalho pra que isso seja estabelecido em lei pra que as garantias sejam efetivas e também tanto o Luizinho como o Luiz Festino explicando a reação do setor patronal sobretudo do agronegócio que quer passar a régua e impor condições muito lesivas aos trabalhadores cerca de cinco milhões no Brasil é muita gente não é meia dúzia não ainda que fosse meia dúzia o direito precisa ser respeitado ENES temos a reportagem então nós temos uma externa e daqui a pouco nós voltamos com câmera aberta sindical falando dos motoristas ok a confederação nacional dos trabalhadores em turismo e hospitalidade aderiu a uma campanha internacional juntamente com entidades sindicais de todo o mundo pedindo salários e direitos mais dignos para os trabalhadores de fast food o protesto global a favor da campanha aconteceu em 150 cidades de 32 países o presidente da contrato Moacir Roberto e parte da diretoria da entidade participaram na última semana de uma caminhada e coletiva de imprensa com os integrantes da primeira conferência internacional para o setor de fast food realizada em Nova Iorque nos Estados Unidos nos dias 5 e 6 de maio os trabalhadores fizeram uma passeata pelas avenidas da cidade e se concentraram em frente a uma loja do McDonald's com palavras de ordem e discursos dos líderes de diversos países os manifestantes protestaram pedindo por melhores condições de trabalho para nós do Brasil é muito importante nós estarmos aqui em Nova Iorque fazendo uma manifestação contra o McDonald's no Brasil essa empresa tem maltratado demais os seus trabalhadores com jornada flexível com falta de humanidade inclusive com trabalho escravo para o diretor do Sindicato Internacional dos Trabalhadores em Serviços José Simões esse evento é muito importante por ser a primeira reunião global dos trabalhadores de comida rápida tem mais de 30 países aqui para mandarem uma mensagem bem clara para as empresas de comida rápida tem que tratar os trabalhadores de uma maneira digna e tem que ter salários melhores e isso é o início da nossa campanha global os representantes da contrato também visitaram lojas da rede fast food nos Estados Unidos juntamente com os trabalhadores do setor e representantes do Sindicato Internacional dos Trabalhadores em Serviços para buscarem adesão ao movimento eu acho que é muito importante essa nossa vinda aqui nós estamos aprendendo trocando experiência e nós estamos constatando que há uma semelhança muito grande entre a resistência que os estabelecimentos oferecem para que o Sindicato fale com os trabalhadores essa resistência parece que é realmente universal porque nós estamos vendo que aqui é muito semelhante ao que ocorre no Brasil A participação da contrato foi destaque na primeira conferência internacional para o setor de fast food e na manifestação em frente ao McDonald's que teve grande repercussão nos veículos de comunicação internacionais Muito bem antes de voltar aqui com o Luiz Festino e o Luiz Gonçalves Luizinho da Nova Central os dois originários do setor de transporte eu quero comentar dois fatos importantes do movimento sindical primeiro o terceiro congresso da CSI com a Federação Sindical Internacional que está acontecendo em Berlim e que deverá se é que já não aconteceu eleger um brasileiro presidente na sua primeira vez o João Felício o professor João Felício da CUT mas apoiado pelas centrais brasileiras e pelo conjunto do movimento sindical aqui sul-americano latino-americano esperamos que ele seja eleito e será certamente uma pessoa preparada um bom presidente para sexta-feira está programada a consolidação a constituição melhor dizendo da UGT estadual parece até que vai ser no Hotel Braston aqui no centro de São Paulo eu quero ver se a gente dá um pulo lá para cobrir quero parabenizar o Edu e o Cacá pela edição do material lá de Nova York e dizer que o Câmara Aberta Luizinho e Festino hoje também foi um Câmara Aberta Internacional que nós mostramos um evento que é a luta dos trabalhadores ela é mundial onde tem classe trabalhadora e classe patronal existe o choque natural entre o capital do trabalho e as disputas existem elas fazem parte do processo histórico a Tereza do Centro pergunta Festino qual seria a estimativa do número de caminhoneiros que utiliza o chamado do rebite rapidamente que nós estamos já no ping pong final olha é enorme mais de 50% da categoria acaba utilizando agora o rebite é uma droga usam outras drogas também nossa hoje já chegou no crack motorista consumindo crack motorista com crack cocaína já passou o tempo dela então já está no crack então a situação é gravíssima Luizinho pergunta aqui Garcia do Ipiranga como é estabelecida a escala de trabalho de motoristas e cobradores então o contrato de trabalho como é que isso é feito é a escala é de acordo com a necessidade do serviço evidentemente a nossa tem uma nosso contrato de trabalho coletivo prevê 6 horas e 30 efetivamente trabalhado com 30 minutos para intervalo para descanso e alimentação né e essa escala é feita de acordo com a conveniência da linha e exigência do contrato de prestação de serviço das empresas com a prefeitura tá comenta aqui o Pedro da Vila das Mercês a lei de descanso é mais que merecida a esses motoristas que vivem frente a frente com risco de assalto e acidente nas estradas infelizmente o patronato faz de tudo para não deixar passar essa lei quais são os próximos passos da categoria para vencer essa batalha de certa forma já foi explicitado aqui tanto pelo Luizinho como pelo Festino a tramitação no Senado e nós eu quero aqui já avisar que vamos tratar desse assunto com a devida irregularidade aqui no Câmera Aberta e lá na agência de cá onde eu trabalho nós fazemos o boletim eletrônico temos o site a gente também vai repercutir inclusive na nossa emissora de rádio esse assunto porque é o interesse do motorista é o interesse coletivo são 5 milhões estão em movimento portanto transportando cargas pessoas gêneros remédios etc isso tem a ver com a vida de todos nós Luizinho agora as entidades se mobilizam as entidades fazem a pressão fazem a articulação política conversam com os deputados aliados procuram o senador no caso procuram neutralizar os que são antipáticos à causa e à base como é que vocês sensibilizam os trabalhadores para essa para essa causa olha tem um trabalho efetivo de todas as entidades sindicais através do seu assim eu vivo mais aqui na capital eu sei que aqui na capital o sindicato efetivamente tem um trabalho junto à base tem jornal periódico semanal aqui o urbano de São Paulo tem uma tiragem de 30 mil jornal que sai toda semana para a categoria o transporte de carga aqui liderado pelo nosso companheiro Natal Natalício também tem uma tiragem grande de jornal que mantém a categoria sempre informada tem os dirigentes no local de trabalho que faz um trabalho efetivo então aqui na capital é grande e a gente no interior também tem notícias de que os sindicatos dentro das suas possibilidades mas também com as suas limitações procuram desenvolver uma grande atividade de conscientização dessa luta desse trabalho Festino rapidamente eu sou um telespectador um motorista um dono de empresa alguém que contrata motoristas e quer obter mais informações eu faço contato com quem? com você? com a Nova Central? com a Confederação? pode ser com a Nova Central no site da Nova Central São Paulo está sempre colocando matéria no e-mail da Nova Central São Paulo também que aí é dirigida para a gente lá em Brasília ou da nossa confederação lá em Brasília então está à disposição para qualquer contato Perfeito nós estamos chegando ao final do Câmara Aberta Sindical eu quero agradecer desculpe muito Luiz Festino deixa eu ler o seu cargo aqui diretor de relações internacionais da Nova Central Sindical de Trabalhadores Luiz Gonçalves Luizinho que preside a Central Sindical aqui no Estado de São Paulo Luizinho conheço fizemos tanto trabalho junto tantas lutas políticas sindicais juntas o Festino também é uma pessoa muito respeitada no movimento sindical quero agradecer muitíssimo a presença de vocês e não tem jeito a gente acaba sendo militante ativista eu não ia falar da greve dos condutores aqui em São Paulo mas vou falar é assim você é um telespectador você vai trabalhar de carro você vai trabalhar de ônibus você vai trabalhar de metrô e se depara com uma greve dessa e você pergunta o que está acontecendo então quando você na política na disputa por espaço por hegemonia toda vez que você perguntar o que está acontecendo e concluir você pergunte também assim depois mas o que será que realmente está acontecendo então o que está acontecendo é a greve mas o que realmente será que está acontecendo é isso que nós precisamos responder não vai ser hoje aqui no programa porque seria uma longa discussão mas voltamos a tratar desse assunto num próximo Câmara Aberta Sindical porque o assunto é relevante interessa a mim ao Luiz ao Festino aos meninos que estão aqui dentro do estúdio interessa toda a coletividade então a vocês que nos assistiram muitíssimo obrigado até quarta-feira que vem com um novo Câmara Aberta Sindical um abraço este programa tem o apoio da TV Interação Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo Abeno De volta associação Vida Abeno Ateno 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri